A história do restaurante Gaudio, desde 1949, o Gaudio na cidade de São Vicente tem tradição e bom atendimento. A nossa equipe de reportagem conta essa história de sucesso do restaurante. Veja. O Gaudio é uma referência em gastronomia na Baixada Santista, um restaurante que foi criado na década de 40. E cada detalhe transpira história. As gerações passam e o público se renova. São 65 anos de história vindo falando sobre o restaurante, o restaurante fala por ele mesmo, os clientes trazem as pessoas, seus voos, trazem seus netos, explicam que muita gente se conheceu, acabou casando, ficou fazendo, enraizando o cliente e vinculando com a casa. O lema aqui é inovar sempre. E nessa estratégia, o restaurante tem ido bem. O Alex fala sobre alguns dos diferenciais. Agora a gente está colocando os pratos individuais, novos pratos, né, para conquistar novos clientes e dar outras opções, né, como a gente colocou agora a paeja, como foi contado. Tem também o risoto de frutos do mar que a gente lançou agora, que está sendo um sucesso, né. E tem o linguada italiana que está muito bom. Então tudo isso, mais a inovação do ambiente que a gente está reformando, a gente está mantendo a tradição da casa, mas criando novas áreas inovadoras, mas mantendo a tradição da casa. Nas mesas, é possível encontrar clientes que construíram uma relação com o lugar. Quando eu namorava com meu marido, eu vinha para cá namorar. Hoje, já tenho 10 anos de casada, eu tenho, assim, a tranquilidade de trazer meus filhos para cá. Essa vista é gostosa, é um lugar que dá essa abertura para você vir com uma reunião de amigos, relaxar no final da tarde, comer com a família. Enfim, muitos momentos da minha vida, eu sempre venho para cá. Continuando a atender os telespectadores no Programa Alta Qualidade, você pode acessar o nosso site www.programaaltaqualidade.com.br e indicar a sua matéria. Vamos atender o Edson José, que mora no bairro do Boqueirão, aqui na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O Edson quer dicas a respeito de cortes infantos juvenis, porque ele quer deixar suas crianças muito mais elegantes. Fomos conversar com o Serginho, do Retrato Falado Coifera. Acompanhe. Falar de moda e beleza deixou de ser assunto apenas para adultos. As crianças também buscam um belo visual. Nesse salão, o atendimento para a criançada VIP. Aqui nós temos um atendimento exclusivo em penteados para a Dama de Honra. O personal Baby Coifera, nós estamos atendendo crianças a partir de 9 meses de idade. Eles vêm, a gente tem um espaço que dá um clima, né? Você tem que estar preparado, tem que ter produtos especiais para a criança, para não dar alergia. O momento de transformação é também de pura diversão. Aqui, normalmente, a palavra usada para o Serginho iniciar o trabalho não é sentar, e sim dirigir. É dessa maneira descontraída que ele consegue animar os pequenos e deixar de lado o choro, tão comum em situações obrigatórias, como corte de cabelo. Ir ao salão pode vir acompanhado de uma preocupação, onde deixar o filho nesse tempo. Aqui, as mães não têm esse problema. A gente traz ele, porque aqui tem um lugar para eles poderem brincar, tem alguém para poder dar atenção, e a gente também fica mais tranquilo. Sempre que eu venho aqui, a Marina quer vir comigo, porque ela gosta muito, o Serginho é sempre muito carinhoso com as crianças, né? Não tem como não trazer. Cecília adora poder brincar e se produzir. Venho, faço o meu cabelo, eu aproveito e já faço a minha unha e faço mais amizade. Aí chega aquele anjinho aí, te brinca, te dá um sorriso, brinca contigo, derruba a sua água, bagunça o seu pente, mas vale muito a pena. Você também pode participar do nosso programa acessando o nosso site, www.programaaltaqualidade.com.br. Acessando o site, você pode indicar matérias. Faça como a Lina, que mora no bairro do Vale Verde, aqui no litoral de São Paulo, quer saber a respeito de duas inflamações, rinite e sinusite. Nós conversamos com um médico especialista. Acompanhe. A rinite causa sintomas bem conhecidos, mas o fator responsável por essa inflamação nem sempre pode ser descoberto. Rinite é uma inflamação do nariz. Essa rinite pode ser uma rinite alérgica e outro tipo de rinite é uma rinite inflamatória. A rinite alérgica não tem cura, mas pode ser tratada e controlada durante toda a sua vida. Às vezes não é uma coisa definida, ele não tem animal em casa, ele evita ar-condicionado e mesmo assim, evitando tudo isso, ele ainda continua com rinite. Ou seja, um fator que ele não consegue detectar. Isso fica um complicador maior porque acaba não tendo um tratamento adequado, específico para aquele tipo de problema. A sinusite também atrapalha o indivíduo em atividades do dia a dia. Essa doença causa dor em diferentes regiões da face e, por isso, pode ser confundida com problemas como a enxaqueca. A sinusite, da mesma forma que a rinite, é uma inflamação dos seios da face. A sinusite é uma doença que incomoda bastante. Então é super importante você descobrir o fator desencadeador para evitá-lo, para tirá-lo da sua rotina do dia a dia. A sinusite é uma doença que não tem um problema. A sinusite é uma doença que não tem um problema. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.